Fala meu povo, tudo certo? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de um assunto bacana, cara Logo no início de vídeo eu vou falar assim pra vocês que quem tem loja de conveniência, distribuidora de bebidas Sabe, mano, que a alimentação de quem mexe com isso, na grande maioria das vezes, é bem precária, é bem ruim Pelo menos pessoas que eu tenho contato, que tem loja, que estão nesse ramo Acabam falando que desde quando começou engordaram, que acaba comendo mal Toma muita cerveja, refrigerante, pede lanche direto, enfim, esse tipo de coisa Então eu fiz um negócio ontem, e eu vou mostrar pra vocês, cara, em relação a esse tipo de coisa Que eu tô ficando um pouco incomodado também com a minha saúde Desde quando eu mexo com isso, eu ganhei o que? Uns 15 quilos, mano Eu sempre, eu era professor de educação física, né? Então eu sempre fui muito ativo fisicamente, jogava bola, nadava, jogava vôlei, fazia academia E desde quando eu comecei a mexer com isso, nunca mais, né, mano? Fiz nada, justamente porque bebe muito, come muita porcaria Meu, eu não sei nem dizer pra vocês quanto que eu gasto por mês com porcaria aqui na loja, mano É lanche, é pizza, salgado pra caramba, enfim, enfim Então, vou mostrar pra vocês, eu comprei um monte de marmita congelada, mano É, tipo, natural, vou mostrar pra vocês aqui Vamos ali no freezer Eu comprei 30, 30 Vou fazer um teste, 15 pra mim, 15 pra Alê, minha namorada, né? Paguei acho que 12,50 cada uma Que deu 375 em 30 marmitas Mano, se for ver bem, 12,50 por dia pra comer bem Não ter o trabalho de cozinhar, de comprar a comida Às vezes você tá com fome, você não tem, sei lá, tempo Ou você tá com preguiça, ou tá corrido a loja Aí você acaba pedindo um lanche, um salgado Meu, um lanche, um salgado é mais que 12 reais Entendeu? Então, vou mostrar ali pra vocês, quer ver só? Bom, tá aqui as marmitas, ó Essas cocas, tá aqui só porque tava quente A gente coloca, às vezes, um freezer de gelo pra dar uma geladinha Mas a gente vai deixar aqui só pras marmitinhas, ó Bem bonitinha, eu comprei aqui na Green Fit, em Biporã, tá? Se alguém for de Biporã, pega lá, ó Macarrão, bolognese, isso aqui é tudo da Lê, tá? Tudo da Lê, ó a cara dela, que felicidade As minhas, eu vou pegar tudo Batata com carne moída E a mulherzinha, ela falou que só tinha uma A moça que me atendeu, só tinha uma Daí eu vou pegar terça-feira Ó, quibe ao forno, molho, hortelã Isso aqui deixa 3 minutinhos, né, Alê? Alê comeu um hoje, tava top, né? Tava boa, né? Falou que tava bem temperado Ó Rondele de abobrinha com arroz integral Vai, Fih Você pediu um de cada um, Lê? Tudo respirado O estrogonofe de carne Macarrão integral com brócolis e bacon Ó a felicidade do ser Gratinado de carne moída e arroz Acho que isso aqui deve ser meu, né? Ou não? É lá Carne moída com arroz Sobrecoxa com crosta de aveia O que que é crosta, velho? Crosta Nhoque de batata doce com frango Isso aqui você pediu? Nhoque de batata doce? Ah, velho Escondidinha de mandioca com carne e arroz Top? Esse é top, né? Yakisoba integral Tome também Meu Deus do céu Escondidinha de batata com carne moída Segurei que vai cair tudo Panqueca de carne com arroz Top também Mano, qual que é o meu? Gratinado de carne moída com mandioca e arroz O meu não é toda essa variedade, não Eu pedi só carne moída com batata, mano Que eu gosto O que? Amor Por quê? Porque eu vou colocar o mando nas linhas Por quê? Pra misturar Mas quem falou que isso aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Já comeu uma? Então você tem quinze Tá certo, a minha vai chegar tudo quinze Aí, ó A parceria é tudo, ó Ó A mulher tá querendo colocar o nome nas marmitas dela, véi Olha lá Olhando o cardápio, mano Pra ver qual que é o dela Ó Top, né, mano? Doze reais por dia, cara Doze e cinquenta Pra quem fica se matando aí, às vezes Passando fome Aí Indói Falando que quer comer alguma coisa Vai lá e pede um lanche No lanche é doze, três reais Pede no iFood Com cupom, alguma coisa Ah, e vai ali Busca uma pizza Aí só vai o buchão Só crescendo, crescendo Isso daí se fosse É A parte mais É Digamos, relevante Tudo bem, né O problema é a saúde, né, cara A saúde porque Não adianta nada Ficar se matando aí Pra conseguir um É Um futuro melhor Uma condição de vida melhor Financeira, né No negócio da gente Graças a Deus Sendo que você não tem saúde, né, cara Então, quem sabe aí Você que tem sua loja Fica essa dica pra você, né Porque Talvez na sua cidade aí Tenha esse tipo de serviço também Acredito que tenha Se você comprar Pro mês inteiro Acredito que eles façam desconto Pra mim fizeram Aqui na minha cidade de Biporã, né É isso aí, cara Ah, mano Cansei, cara De ficar O tanto que eu gasto Só esses dias Pedi Esfirra Sessenta reais Aí esses dias Eu pedi uma pizza Quarenta Aí esses dias É Eu gastei mais Vinte e sete reais De pastel Mano Sessenta Com quarenta Cem Mais vinte e sete Cento e vinte e sete Meu Isso pra três dias de comida Quantas marmitinhas Dessa daí Que esse dinheiro Que eu gastei Compraria, mano Doze reais cada uma, mano Pelo amor de Deus Aí alguém pode dizer assim Ah, mas não é mais fácil Cozinhar É isso, aquilo Aquele outro Tudo bem Pode até ser mais fácil, mano Só que daí tem todo um trabalho, né De ir lá comprar De fazer É Enfim E Meu A loja demanda muito tempo da gente, cara Às vezes tem que estar os dois aqui junto E não dá conta ainda, né, cara Então Já fizemos esse teste De ir a ler fazer E trazer Só que daí Às vezes ela demora pra fazer Na casa dela Ou comprar alguma coisa Aí Pega Chega na loja tarde Eu tô sozinho Ou às vezes precisa de mercadoria Algo do tipo, cara Aí fica complicado Vamos fazer esse teste aí, mano Quinze diazinhos Dessas marmitinhas aí, né Tipo, a gente vai almoçar Beleza em casa Almoça Chega na loja Trabalha aí Umas seis, sete, oito horas Vai começar a dar fome Com a marmitinha daquela ali, mano Comida de verdade, cara O arroz Carne Tudo aqueles cardápios nervosos ali Que a lei pediu, mano Aquilo ali sacia E fora que é muito nutritivo Pro corpo da gente, né, cara Eu quero muito, velho Fazer esse teste aí Pra ver se eu encontro Alguma maneira É, pra evitar, cara Que a saúde vai Por água abaixo Que eu tô Eu tava refletindo, mano Nesses dias, cara Desde quando eu comecei A mexer nesse segmento, cara Ô Horrível, velho Horrível Gordei muito Saúde horrível Esses dias Deu uma Tive que andar um pouquinho a pé Já comecei É que eu não sou gordo, velho Tô com uma barriguinha Um pouco saliente Mas, velho Eu não sou gordo, não Imagina quem Quem é gordinho, cara Complicado Antes de ontem Ontem encontrei uma conhecida também Que começou Esses dias com loja de inconveniência Ela tava falando, cara Que desde quando ela começou Faz um pouco tempo Uns 5, 6 meses Eu acho só Ela falou que ela deu uma engordadinha também, cara É complicado Belezinha, gente? Comenta aí o que vocês acharam Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu e Falou Tchau Tchau Obrigado.